Mas não seriam meus irmãos Após seriam meus irmãos Hoje vamos estar no Vão de Deus Que o irmão Oswald Araújo Ficou a pedir pra nós cantar estilo Tanto, tanto, tanto Ele é da onde mesmo? Campo Norte Campo Norte, Goiás E hoje vamos estar no Vão de Deus, coisinha Como é que é o nome assim, Paula? Pedra de Esquina Divino Rosa e Francisco Então vamos louvar ao Senhor Aleluia, glória a Deus Como os computadores daqui Aleluia Fazem obra empolgante Ainda não escolheram A pedra mais importante Chegamos por isso ele ficou A sua igreja divina Porque ele mesmo é A pedra de esquina Aleluia! Pedra de esquina Jesus Cristo é Eu fui escolhida e edificada Pela minha fé Pedra de esquina Jesus Cristo é Eu fui escolhida e edificada Pela minha fé Um dia em Jerusalém Essa pedra encontraram Mas os sete ficadores Fiamente rejeitaram E eu estava procurando Uma pedra de esquina Uma pedra de valor Eu fui escolhida e edificada E eu fui escolhida e edificada Pela minha fé Aleluia, glória a Deus!